Bom gente, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e hoje eu vou ensinar a fazer essa jardineira para vocês, a forma, né? Aqui eu peguei um sarrafo de 10, cortei ele com 50 cm, na verdade é que ele tem 13 cm de altura, de largura e cortei com 50 cm de comprimento, só que aí vocês podem estar variando também o tamanho, e para a parte do lado eu cortei em V, esta parte aqui é menor e essa aqui é maior, cortei aqui com 19 cm e a parte de baixo com 11 cm, tá vendo? E aqui eu fiz esse pequeno recorte aqui só para poder fazer o encaixe, tá vendo? E essa forma aqui é bom que você pode, você vai utilizá-la várias vezes, no caso aqui a minha já está até, porque eu já fiz mais de uns 200 jardineiras dessas, utilizando essa mesma forma e vou continuar fazendo porque ela dura bastante tempo. agora eu vou montar para vocês verem, para amarrar ela eu uso esse elástico aqui ó, que eu usei uma câmara de ar de carro, cortei a tira, depois eu dei um nó aqui, pode ser uma câmara de ar de bicicleta, porque eu já tentei com corda, mas não fica muito bom não. todos os vasos que eu faço, eu utilizo esse elástico, que é o melhor, melhor jeito de amarrar, de unita, vendo? só utilizo esse elástico aqui, agora eu vou montar para vocês verem, e eu utilizo também o óleo queimado, passo óleo queimado, para poder não colar, então é isso ai. E aí 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 pessoal, agora eu vou encher a primeira demão. Eu faço em duas vezes, porque eu gosto dela mais fininha, e se eu fizer de uma vez só, tem que fazer mais grossa, a massa mais seca. Aí eu prefiro fazer em duas vezes Como eu faço muitos Aí eu vou enchendo Eu encho em um dia E depois acabo no outro Essa massa que eu uso aqui Ela é areia e cimento E é dois por um É duas medidas de areia e uma de cimento Ela fica muito forte É muito boa Aí a primeira demão eu boto bem fina Eu acho que é o jeito mais fácil Que tem de fazer vaso Porque tem gente que bota outra forma por dentro Mas acho que assim ela Ela fica melhor Vou girar ela Aí eu monto isso tudo E boto em cima da Da taubazinha Ou se tiver um piso Algum Algum lugar bem retinho também Pode ser Nessa primeira demão Não precisa nem ficar muito lisinho Não Até bom pra segunda pegar melhor Segurar melhor Agora que o fundo Eu já faço um pouquinho mais grosso A espessura Mais ou menos de um Um centímetro Aí dou a alisada E pra fazer o furo de drenagem Use pedacinho de cano PVC Ficar no Pelé É só furar Uma lá jardineira meio comprida Eu gosto de fazer duas buraquinhos de drenagem Pronto Agora é só esperar secar E eu vou mostrar pra vocês A segunda demão Pessoal Aqui eu tô no segundo dia A massa já secou Aí eu vou utilizar esse Sarrafozinho Pra fazer a segunda Demão e a boca Pra ele ficar bem fino e leve É só botar aqui Calcular a distância Mais ou menos de um dedo Bem certinho dos dois lados E enchendo de novo A camada bem fina Aí eu tô utilizando essa espátula aqui Que eu mesmo fiz Depois eu mostro Estão enchendo Porque tem muita gente que faz vaso Só que bota muita massa Fica muito pesado E eu acho que não tem necessidade disso Essa massa aqui Que eu tô usando Ela é dois por um Então ela é bem resistente Ele vai ficar uma Jardineira bem levinha Aqui é só puxar pra cá Acho que é mais ou menos Um centímetro de grossura Aí eu só repetir Dos quatro lados Mede aqui Tá vendo? Ela é bem facinha Eu virei aqui o lado Vou fazer isso nos quatro lados A mesma medida Essa jardineira aqui Ela é muito boa pra vender Pra plantar Eu no caso eu vendo Eu vendo uma jardineira dessa aqui Por vinte reais E todas que eu faço eu vendo Eu gosto bastante dela Além dela ficar levinha Fica muito resistente Cabe bastante suculento E fica muito bonito Por que E agora eu esteja Aí gente, quando eu vou esperar ela secar um pouco Eu vou pegar um pedacinho de espuma Boto um pouco d'água E dou uma alisada nela pra fazer o acabamento Daqui a pouco eu volto com vocês pra desenformar e mostrar Então pessoal, essa espátula aqui Eu fiz usando um potinho desse aqui Eu corto o quadradozinho e uso Ou se você não tiver um potinho e não quiser estragar Pode usar uma espátula dessa aqui Como ele é quadrado pra fazer É muito fácil Então pessoal, já passou alguns minutos A massa já tá bem firme Tá vendo? Aí como fica uns defeitozinho Pra corrigir o uso Essa espuma aqui Umideço ela um pouco Tiro um pouco do excesso E passo Olha como é que corrige Pra ficar um acabamentozinho mais bonito Ó Tá vendo? Passo um pouquinho por dentro Por dentro não precisa de muito Porque Vai plantar Não vai nem aparecer Mas Mesmo assim Vou dar uma Enxugadazinha nela Tá vendo? Ó Bacana que fica Eu faço muito vaso Tá vendo? Até peço desculpa a vocês Que eu demorei pra postar Porque é muito serviço Não tava tendo tempo Agora eu vou começar a postar Mais frequentemente Aqui pessoal Já passou 24 horas Né? E eu vou desenformar Pra vocês verem Não tem muito mistério não Porque Costuma quando eu tiro o elástico Ela já Desmonta sozinha Aqui ó Tá vendo? Já soltou todinha Ó Aí depois Só passar uma lixazinha na beira Aqui Eu passo uma Uma goma de cimento aqui Pra tirar um pouco de imperfeição E pintar Aí pintura né É a gosto de cada um Eu uso uma tinta acrílica Mas pode usar tinta óleo Tinta PVA Aí a cor né A gosto E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe aquele joinha Compartilhe Muito obrigado E até o próximo E até o próximo Obrigado.